É meus amigos, parece que ao que tudo indica teremos então o grande encontro no ringue de Seth Rollins e Eddie Esse combate pra mim pessoalmente é muito especial né, é muito especial porque é uma dream match que eu sempre tive E eu pensava que não seria possível de acontecer, afinal o Eddie havia se aposentado em 2011 Problemas ali então no pescoço, uma lesão séria e o Seth Rollins né, ele quando dá aquela primeira encarada no Eddie lá em 2014 Onde ele quase quebra o pescoço do Eddie, vocês devem se recordar que naquele contexto a autoridade tinha sido tirada da WWE E aí então o Seth Rollins, ele pra tentar trazer a autoridade de volta e só o John Cena poderia fazer isso Ele sequestra digamos assim o Eddie, ameaça quebrar o pescoço dele se o John Cena não trouxesse O John Cena trouxe a autoridade de volta e aí então ele vai lá e quase ali então quebra o pescoço do Eddie mesmo assim Salvo pelo John Cena E é isso meus amigos, desde então se tinha uma expectativa né, putz bem que seria legal ver esses dois E o próprio Seth Rollins, em um segmento no backstage ali, meses depois, eu me recordo disso Ele vai e fala, o Eddie, seguinte Você melhor do que ninguém, sabe que eu apenas fiz o que era preciso E essa frase ela é muito interessante, por quê? Você melhor do que ninguém Por que que ele fala isso pro Eddie? Porque o Eddie fazia muito isso a carreira inteira O Eddie fez várias vezes esse tipo de artimanha, de brutalidade Até recentemente vocês estão vendo um pouco disso O Eddie ele não é babyface, Nutella, nem nada de tipo Ele é no mínimo tweener, ele é louco, ele é psicopata Ele é o Eddie mesmo, frenético, maluco né E o Seth Rollins basicamente tentou fazer algo que o Eddie também faria Nos tempos de auge dele e até hoje em dia se duvidar Então, é interessante porque o Eddie não negou O Eddie assim, é, talvez, mas agora eu tô na sua frente, e aí? Passaram-se os anos, o Eddie pôde voltar aos Ings, né? E aí eu já sabia que em algum momento íamos ter esse encontro Primeiro ele ia resolver os assuntos ali com o Randy Orton Igual resolveu Depois, Royal Rumble, foi lá a hora Título Universal, ele quis pegar aí Teve suas tentativas, não conseguiu Legal, até esse ponto, beleza Depois, quando a poeira baixasse Iamos ter que ter esse encontro e vamos ter agora pro Summers Now Que tudo indica, cara É muito louco por causa dessa storyline De anos assim, que vem se esperando por esse encontro Por essa vingança, eles vão trazer de volta Eu gosto muito dessas histórias antigas que eles pegam lá E trazem depois pro futuro, né? Eles não ignoram, igual fazem algumas outras Mas não só isso, é especial pra mim Porque é Eddie e Seth Rollins, né? Favoritos meus, assim O Eddie foi um dos primeiros reels que eu gostei na WWE Que eu conheci em 2008, quando eu comecei a assistir WWE E o Seth Rollins vem sendo um dos meus favoritos nos últimos anos, né? Eu me tornei fã dele desde o fim do Shield, em 2014, né? Então, já são aí vários anos também Que eu venho acompanhando o Seth Rollins, torcendo e tal E agora o encontro dos dois, né? E aí o coração fica dividido O que se há melhor pro momento, né? Eu honestamente, eu não sei, cara Não é que eu tô em cima do muro, mas é realmente difícil Porque o Eddie Ele teve uma grande conquista esse ano lá no Royal Rumble Mas depois ele teve essas derrotas aí no título universal, né? Então talvez ele pudesse precisar de algum combustível pra agora Mas o Seth Rollins também tá sem combustível nenhum há um bom tempo, né? Finalmente, recentemente, ele teve aquela vitória lá contra o Cesaro Venceu e convenceu Mas falta mais do que isso, né? Falta alguma coisa a mais Até porque falam muito de Seth Rollins rivalizar com o Roma Se o Roma passar pelo John Cena nesse Summer Slam Ele rivalizar com o Roma nos meses seguintes E não dá pra ele rivalizar com o Roma perdendo pro Eddie Ficaria meio estranho Então, seria mais viável talvez ele vencer o Eddie Pra depois encarar o Roma Agora, eu não gostaria de ver o Eddie perder mais uma Ficaria estranho, embora depois ele deve assumir Então, qual a solução, meus amigos? Eu penso que Inclusive, eu até respondi isso num Zelo Responde uma vez É uma rivalidade que tem que durar mais de um pay-per-view Mas não necessariamente seguidos Eles podem lutar no Summer Slam Lá ter uma vitória do Seth Rollins, por exemplo Depois, ele pode entrar numa rivalidade com o Roma Ou seja o que for Passam-se alguns meses A gente pode chegar em novembro Pode chegar em dezembro O Eddie retorna E fala Seth Rollins É eu e você de novo E aí, uma revanche O Eddie venceram essa revanche E o Seth Rollins E ganharam a rivalidade Eu quero que o Eddie vença a rivalidade Acho que ele merece isso, né? Com o Orton, ele já tinha quase que perdido Foi até se vingar lá depois Esse ano aí No próprio Royal Rumble Com o Seth Rollins, acho que eu faria algo semelhante Seth Rollins vence por agora Depois o Eddie retorna E vence definitivamente o Seth Rollins Em um segundo combate entre eles, né? Acho que seria bem interessante Se fizessem assim Porque aí ambos sairiam ganhando Mas no fim das contas É uma dream match Eu não sei como vai ser a qualidade da luta Espero que realmente cumpra com as expectativas Mas a rivalidade em si Eu acho que promete Desde já Claro que o Person 9 Do Seth Rollins Que realmente tinha algumas semelhanças Com o do Eddie E era justamente aquele de 2014 e 2015 Depois disso ele passou por várias modificações Hoje já não tem tanta semelhança com o Eddie, não Hoje, na verdade Esse rio messiah do Seth Rollins Não aquele que começou como mafioso E nem aquele que depois que teve a notícia que ia ser pai Ficou louco lá E se tornou de fato messiah ano passado Mas o personagem que ele veio pra esse ano Depois de ter virado pai de fato Falando que ia ser mais positivo Esse rio debochado de hoje Ele me lembra muito mais o Chris Jericho O Chris Jericho pós-2011 Pós-2012 mais ou menos Me lembra esse Seth Rollins Então assim É diferente É diferente Vamos ver Vamos ver como que os dois vão se sair aí Nessa batalha Mas é algo que me anima muito pessoalmente Vamos ver como que os dois vão se sair aí Vamos ver como que os dois vão se sair aí Vamos ver como que os dois vão se sair aí Vamos ver como que os dois vão se sair aí